O combustível de baixa qualidade pode prejudicar o funcionamento do veículo. O problema nem sempre é grave, mas muitas vezes significa uma despesa extra. Tive que fazer uma limpeza de bico, essas coisas simples assim, mas nada é demais, mas é ruim, né? Para proteger o consumidor de situações como essa, a Agência Nacional do Petróleo, ANP, fiscaliza permanentemente os postos de gasolina. Os agentes verificam a qualidade dos combustíveis, o respeito às normas ambientais e de segurança e as informações prestadas ao consumidor. Entre julho e agosto deste ano, foram cerca de 3 mil ações, com 770 autos de infração em todo o país. E o posto que trabalha fora das especificações está sujeito a punições. O posto está sujeito a multa, varia de 20 mil reais, inicia com 20 mil reais, e a interdição do estabelecimento. Os produtos também podem ser apreendidos, que estão fora de especificação. Ele vai ter que pedir um reprocessamento desses produtos e encaminhar para a ANP solicitando a desinterdição. O motorista também deve prestar atenção a informações disponíveis no posto de combustível. Ao lado das bombas de etanol, por exemplo, existe um dispositivo de vidro que indica se o produto está dentro das especificações. Também é direito do consumidor solicitar no posto a realização de um teste de qualidade e de quantidade do combustível. Além disso, o consumidor deve denunciar sempre que encontrar uma irregularidade. Em caso de dúvida, de qualquer suspeita de adulteração, inclusive se verificar algum tanque externo instalado no posto, um caminhão, um tanque estacionado, qualquer anormalidade pode ser denunciada para a ANP. Adotar estratégias para escapar dos combustíveis adulterados ou contaminados também pode ser uma opção. Procuro me manter informado, né? Assim, quando eu vejo algum comentário sobre algum local que já aconteceu isso, eu evito de estar lá. Eu procuro sempre abastecer nos mesmos postos que eu conheço e já tenho confiança. Aí eu nunca tive problema com isso.